O senhor falou para a gente um pouco a importância da localização dessa nova unidade do Corpo de Bomberto ali entre a Darlene Santos e a Rodovia de Belém, um espaço importante para garantir a segurança. Sim, a obra está bem localizada, uma via de acesso fácil, a gente sai para os municípios de Vila Velha, sai na Rodovia do Sol, volta para o centro e o mais importante dessa obra é que a gente, pensando no nosso bombeiro, no nosso homem, é ter melhores condições de trabalho, é um bombeiro que fica 24 horas de serviço, ele precisa ter condições dignas para que ele possa tirar o seu trabalho e prestar um serviço melhor à sociedade. Qual a previsão de entrega da obra? Olha, a obra, normalmente essa obra padrão tem demorado um ano, a gente está tentando para a empresa que a gente comece agora dia 2 de abril e a gente tentar acelerar isso, quanto mais rápido, melhor para a gente. É uma obra que o nosso bombeiro e a comunidade de Vila Velha estão ansiosos e esperando há muito tempo. E o centro de treinamento, o importantíssimo é esse trabalho de terra planada. Sim, o centro de treinamento e capacitação de bombeiros de defesa civil é um sonho antigo de toda a oficialidade, de todos os bombeiros, nós estamos nessa luta de vencer a parte, como disse o nosso governador, da burocracia. Vamos começar agora com a terra planagem e em seguida tentar licitar as obras do complexo, que são salas de aula, piscina, parte de incêndio, partes aumentam em altura, produtos perigosos, é um complexo de treinamento importante para a capacitação do nosso bombeiro. Perfeito. Obrigada.